Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo eu ainda tô aqui em São Paulo para quem não assistiu o último vídeo eu fiz uma viagem para cá e ontem eu tive a resposta final a respeito do carro novo e não deu certo eu pegar o carro novo agora então a gente vai tentar no próximo mês mais para frente e juntar mais um dinheirinho para dar uma entrada um pouco maior que uma parte eu ia financiar só que eu não consegui fazer o financiamento do restante que eu precisava por isso que não deu certo pegar a roupa aqui que eu vou banhar água desodorante coelho eu vou tomar um banhozinho mas o problema não é esse o problema que eu tava falando é eu fui comprar passagem de ônibus para ir embora só que tá muito caro muito caro tá 500 reais para ir embora só para ir só para ir só que eu vou embora não mas se tu quer não vai descobrir né não avião não não é busão não sei lá 453 embora dia 6 mês que vem manda mensagem para brindas ver que eu acho disso nossa para ir para Brasília hoje já vi um tá 3015 para amanhã também depois também aí dia 18 eu acho que dois mil e duzentos adiantou nada não vem de busão você faz umas duas semanas que eu vi pai de avião lá para Brasília a gente volta só na sexta voltar no domingo só para dar um abraço não ficou para Brasília vou ficar três dias dá-lhe um tapa na orelha um tapa no seu pé direito quantos dias eu já tô aqui vai fazer uma semana mais conhece o caminho de São Paulo até Brasília até São Paulo sou eu e todo mundo sabe que eu vi e aí na outra aí passa uma semana eu não vou depois vou duas vezes na mesma semana de onde há quanto tempo você não faz isso não sei não mas já deu para descansar porque tu tava dormindo outro que eu e eu só vim para cá o povo fala o cadê o Caio que não vai no Brasil não é não porque eu não vou explicar normalmente você vai para Brasília e volta em 14 horas e meia isso então tipo não vale a pena pegar essas passagens ela está sempre pouco só que é um absurdo de tempo não dá 17 horas também já não dá tem que ser 14 horas você vê algum dia um dia amor não é culpa minha 14 horas aqui ó 400 hoje baixo quando eu olhei tava quinta e cinquenta quase que é no anônimo sério se você pesquisar passagem até no iPhone com Android sem diferença de preço que salafrar isso é porque eu sigo o doutor Kaique eu ia falar o nome de outro que eu vou te dizer já é que bota quiser aqui zero porque quinhentos reais é pois aí meu ó 100 mil e leite só que é melhor sair de leite não é melhor de leite aqui eu achei outro só que é real Expresso 436 a expressão é bom não sei eu iria de gipsy porque eu já viajei muito nele compra aqui 37 38 para mim o que eu acho porque é igual isso é safado vamos esperar um pouquinho vai que de madrugada tá mais barato eu já me lasquei por causa disso você vai me esperar de madrugada aí a passagem de avião tava 300 e pouco para ir e voltar e aí quando eu esperei de madrugada sobre para mim aí eu vou te ficar aqui ó tu fica de olho eu vou tomar meu banho você já arrumou a toalha eu vou lá pegar para você olha o Kaique comprou um café da manhãzinho para nós hoje ele encarnou o mineiro agora do nada não é a gente imitando o mineiro lá no shopping aí a gente eu tenho vídeo você tem o vídeo não mas o sotaque é o mineiro é muito bom não tem como como que é o de boa pera aí desculpa desculpa mas não é mais ou menos é mais bom toda vez que eu venho aqui o Kaique sempre me recepciona bem sempre compra bolo doce dá um abraço e ele que esse esse picolé aqui sentiu o Kaique não deixou pagar nada que eu vim aqui aí quando ele vai falar ele não deixa eu pagar o negócio para ele eu fico chateado próxima compra eu que vou pagar combinado meu setup de viagem como hoje em dia eu só corto os vídeos é muito mais simples para mim porque eu só pego notebook abre aqui do lado dele corta o vídeo e o bichinho fica aqui 15 horas editando vídeo ele tá aí desde cedo hoje a hora não você tá feliz você tá feliz gargalha muito bom meu deus do céu e e e e e 1h39 da madrugada e o cara quer fazer um jantarzão cat animado que você tomou que você não me deu que eu não tô com essa animação tudo eu tava quase dormindo eu tava deitadinho quentinho na coberta ele mandou mensagem não comer eu sei falando o maior crente que você ia esquecer e o cara foi correr me tirar da cama a dúvida que fica como é que tu vai fazer carne moída nessa panela na verdade que panela essa ela faz carne frango lentilha milho refoga cozinhamento lento arroz arroz integral uma panela de pressão mesmo ela faz tudo caralho meu deus do seu ó eu vou te ajudar que eu sei temperar as coisas ó pimenta calabresa vai ficar bonzinho sal do himalaia a pimenta calabresa e eu estreia o quadro cai que na cozinha eu vou falar o primeiro vídeo você tava ali ela sempre fica meio branquinho velho eu sempre boto isso no frango velho é também mas tu vai botar na carne tem gosto não entendi socorro gente socorro gente cem porcento alho granulado muito bom coloca um fiozinho de óleo ou azeite aqui para não tá lento e a carne aqui tu vai só deixar daqui e vai mexer outro vai fechar acho que é só mexendo né não sei não você eu vou fazer essa panela com uma boca de fogão mesmo aqui letra não vai desafiar o arroz aqui para fazer um mistidão não tiver pronto e o feijão faz logo mexidão e carninha já tá pronta에 te botar regiozinho ele botando feijão ele botando arroz que não to sujando bota tudo aqui bota tudo vamos comer tá pronto mas é nóis né bom que dica tem muito para mim pô tu come mais que eu ficar pronto eu tô ansioso para ver se deu certo né cadê o suplá o povo tá comigo que é jogo americano eu não sei olha que chique é caramba é claro eu tô achando que é até taça e na tristeza na cachaça na cerveja que tinha parceiro é hora de experimentar eita moleque de onço mas sabe que ficou bom a gente usou um tempero especial a fome é amor também mas a fome eu e o cara que na cozinha vem deu certo o convidado do meu quadro depois a gente faz uma macarronada macarronada eu me garanto que eu sei fazer uma macarronada boa juro segredo se eu te contar não é mas o meu prato especial é molhadinho molhadinho eu falei que eu sei temperar o tempero da carne não ficou o chão ah foi você que temperou eu adicionei um pouquinho de ketchup e mostrar agora a gente vai pagar na cama feliz buchinho cheio nós vai dormir até o despertador tocar porque nós tem que trabalhar amanhã isso é maravilhoso hein comida é bom demais sucreio e realmente o que o caique falou tava certo o preço da passagem aumentou a cara duas horas da manhã tá seiscentos conto agora 599 e 90 sem as taxas bem que o cai que falam e eu não escutei ele alegria eu vou ver que eu faço aí amor aguenta só mais um tiquinho eu vou ver se eu compro depois de amanhã seiscentos e cinquenta não é quase uma passagem avião eu dormi gente 12 e 20 da manhã esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado comentei que você achou e eu te vejo no próximo vídeo a continuação dessa saga dessa nossa aventura do nosso dia a dia é isso rapaziada muito obrigado valeu até o que você canta também quando o vídeo acaba é muito bom Ah!